Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Chegamos, hein? Chegamos aqui com mais uma Pajero Full. Finalizado com sucesso. Central multimídia com tela de 9 polegadas, pessoal. Tela em HD, né? A sua tecnologia, por isso tem essa qualidade aí excelente, né? Nós temos aí com processador quadricol, temos 2GB de RAM, 32GB de memória flash, Apple CarPlay e Android Auto nessa versão aqui. Então aqui nós estamos reproduzindo o vídeo do pendrive. Por causa dos vídeos que eu salvei na memória do dispositivo. Vamos mostrar o layout dela pra vocês aqui, ó. Clica nesse cara aqui. Acabou o vídeo. Posso minimizar aqui, ó. Então esse é o layout da apresentação dela, tá? Olha que legal. Aqui é só ir navegando, ó. Tem segredo, super simples. Aqui temos o rádio. Show de bola. A imagem ficou excelente, a qualidade ali da tela, ó. Muito show, né? Rádio também. O que mais eu tenho aqui que eu posso mostrar? A prehistória nós estamos atualizando, tá? Se eu tirar agora e conectar no CarPlay, ele vai derrubar o que eu tô fazendo. Então nós não vamos fazer. Você tem todos os aplicativos padrões, padrões, né? Tem a prehistória. Habilitamos a câmera original também nesse produto, ó. Da própria Pajero. Tem lá no... Debaixo da luz de placa. Vamos ver a placa aparecendo aqui. Ficou show de bola. E é isso aí, ó. Finalizado com sucesso. Queria poder mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se vai mostrar no YouTube aqui, ó. Em mídia, esse cara... Como nós estamos em atualização, ele vai carregar, mas eu não queria passar o vídeo agora pra não boicotar o que eu tô fazendo. Tá usando a minha internet. Tô navegando ali, mas não tá muito rápido. Vou tirar pra ir aqui. Aí, abrir o YouTube. Uso padrão do YouTube. Eu posso pegar um vídeo aqui e mandar passar um lá. Vamos testar. Não sei como a internet tá rápido, ele carrega aqui do lado pra encher fácil. Aí não tem segredo. Eu uso padrão do YouTube. É só dar um pular no comercial aqui depois de 5 segundos, ó. Já não foi. Vai começar a contar agora. E aí o vídeo vai começar a reproduzir. Aí, ó. Não sei que a internet tá boa porque ele carregou aqui do lado. Olha que imagem linda, hein? Nossa Senhora, hein? Tá bom, hein? Então, aqui nós estamos reproduzindo os vídeos do YouTube. Vou ir embora. Posso dar um p.a. aqui, ó. Que nós estamos em duas tarefas. Não por isso que ele fez isso? Certamente por conta da... O outro no YouTube. Ele continua ali no vídeo carregando. Porque eu tô atualizando os aplicativos. Eu tô com o processador e a internet comprometido no momento. Mas não tem segredo. Depois que fizer isso, ele vai rolar o outro. Porque ele já fez o que? O outro no YouTube. E dá desse vídeo internacional. Porque a gente põe no vídeo internacional e normalmente o YouTube nos notifica, ó. Então vamos pegar aqui um vídeo que ninguém vai me notificar. Que são os internacionais. Você quer divulgar a busca do brasileiro E o YouTube fica notificando por níveis autorais O brasileiro faz isso Mas fazer o que? Faz parte Isso aí, dúvida para a maior de informações Só entrar em contato Ficou legal a tela no carro Show de bola Os comandos do volante Está funcionando A gente está apertando ali Perfeitamente funcionando Show de bola Tiva o sininho para novas notificações Siga a gente no Instagram, Facebook E o YouTube Forte abraço, uma ótima manhã de quinta-feira Fiquem com Deus aí E se Deus quiser, até a próxima